O que é a Palavra de Deus? O conselho da sabedoria é procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você tem realmente esse conselho da Palavra de Deus. Para que você realmente diga que você está adquirindo a verdadeira sabedoria, primeiro é o temor do Senhor. O temor do Senhor é você respeitá-lo em todos os seus pensamentos e ações e sentir nojo para aquilo que Deus sente nojo, que é o pecado. Esse é o princípio de temor do Senhor. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Desculpe a redundância. Então o princípio, o começo, para que você comece a adquirir sabedoria é isso. Agora, a Palavra de Deus diz assim, que a sabedoria conselha, o conselho da própria sabedoria, que não é do conselho do próprio Salomão, ele transcreveu o conselho que ele adquiriu da sabedoria. Qual é o conselho da sabedoria? Procure obter sabedoria. Simples assim, certo? Use tudo o que você possui para conseguir um entendimento. Ou seja, para se adquirir sabedoria e entendimento, é algo que você tem que cavar, você tem que buscar, você tem que ser diligente, certo? Na sua busca constante. Não é uma coisa que você adquire de uma vez ou só por uma vez. Você tem que ir obtendo sempre. Afinal, sabedoria, a fonte da sabedoria é Deus e ele é uma fonte inesgotável. Por isso que é um processo por toda a nossa vida. Cada faixa etária da nossa vida vai nos ensinando isso também, certo? Mas como, o que você pode usar, o que você tem para obter sabedoria? O que você tem para obter sabedoria? Bom, a primeira coisa que você tem, que você pode usar para obter sabedoria é tempo. Você tem um tempo, certo? Por mais ocupado que você esteja, ou seja, você tem tempo. Você tem que administrar o tempo seu para obter sabedoria. Então, uma coisa que você tem, que você, ao invés de você gastar tempo com outras coisas, com coisas flutes, ou gastar tempos necessários, até mesmo tempo com coisas úteis, com coisas saudáveis, mas invista mais o teu tempo em obter sabedoria. A segunda coisa que você tem é inteligência. Deus nos capacitou com uma mentalidade que pode pensar, que pode agrupar pensamentos, que pode inventar coisas, certo? Então, você tem um entendimento, você tem uma inteligência, então gaste seus neurônios para adquirir sabedoria. Outra coisa que você tem é bens. Pode ser qualquer coisa que você tenha. Você tem os bens que podem ser utilizados para adquirir sabedoria, certo? Por exemplo, um livro, certo? Um livro pode trazer muitos conselhos, muitas informações, pode te dar muitas ideias de como você ficar mais sábio, ok? Hoje temos acesso de bens, por exemplo, a tecnologia. Você pode, através da televisão, através do rádio, através, certo? Agora, aparelhos de MP3, através da internet, certo? Você tem vários bens, certo? Na tua casa, dentro da tua casa, dentro do teu lar, que podem te ajudar a obter sabedoria. Se usado com esse fim específico, vai te trazer sabedoria. Outra coisa é dinheiro, certo? Por mais, por mínimo que seja, né? Desculpe, por mínimo que seja a quantidade de dinheiro que você tenha, você pode disciplinar, certo? Em usar uma parte desse dinheiro, boa parte desse dinheiro, para obter sabedoria. Para comprar coisas que vão te ajudar a obter sabedoria, certo? Como eu já falei aqui, livros, certo? Que vão te dar você ir em um lugar onde tem conferências, onde pessoas sábias vão dar conselhos sábios e práticos para a vida. Você está adquirindo sabedoria, investindo em você mesmo para obter essa sabedoria. E a quinta coisa que você tem, que você pode usar, né? Usar tudo que você tem, como diz a sabedoria, para obter a sabedoria é a sua livre escolha, o livre arbítrio. Porque nós somos resultados das nossas escolhas, sim. Então escolha obter sabedoria, escolha obter o entendimento, certo? Use essa escolha não para você desperdiçar aquilo que também você pode usar, que eu já falei aqui, o tempo. Para desperdiçar a tua vida em outras coisas, em coisas futas, em coisas que não te dão resultados bons para a tua vida e para aqueles que estão ao teu redor, certo? Então a tua escolha é um bem que você tem e ninguém pode decidir por você. Você tem esse poder de decisão de querer adquirir a sabedoria. Então recapitulando rapidinho, o que você pode usar para adquirir a sabedoria? Tempo, inteligência, bens, dinheiro e a livre escolha. Cinco coisas, fica aqui na ponta dos dedos, vamos dizer assim, né? Para você adquirir sabedoria. Tempo, certo? Inteligência, bens, ok? Dinheiro e a tua livre escolha para obter a sabedoria. Faça isso. Com certeza a sabedoria terá o maior prazer, como nós veremos em meditações posteriores, de preparar um banquete para você. Deus abençoe, galera. Tenha uma grande semana. Nos vemos na semana que vem.